Saudações, águias! Meu nome é Rogério Joaquim e convido você a assistir mais um vídeo da maravilhosa disciplina de matemática. Esse vídeo é mais uma importante ferramenta de aprendizagem, mas não substitui de forma alguma o seu professor ou professora. Sempre participe das aulas de matemática, interaja com seu professor, realize todas as atividades solicitadas por ele e, principalmente, respeite-o. Visite nosso canal, se inscreva para receber notificações de novos vídeos e, sempre que possível, compartilhe nossas videoaulas. Esse gesto pode ajudar seu amigo a tirar aquela pequena dúvida e fazer a diferença em seu aprendizado. Nessa atividade, nós vamos descobrir como calcular o valor de y. Primeiramente, vamos lembrar as relações que nós temos de seno, cosseno e tangente. Analisando essas relações, nós já podemos descartar a tangente. Por quê? Tangente é cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente a quem? Ao ângulo de 30 graus. Então, se eu tenho o valor de y e o valor de x desconhecidos, eu não terei como fazer essa conta. Eu posso descartar a opção da tangente. Quando observamos o seno, nós temos a relação de cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa é um valor conhecido. Ótimo. E nós já temos o ângulo. Só que o cateto oposto é x. E esse valor não é o valor que eu estou procurando. Não tem nenhuma relação com cateto adjacente, que é o valor de y que eu estou procurando. Por esse motivo, vamos descartar a opção de seno. Como opção, é a opção cosseno. Note que y é o cateto adjacente do ângulo de 30 graus. Como conhecemos a hipotenusa, então a razão que relaciona esses dados é o cosseno. Logo, vamos fazer essa relação. Nós temos o valor de cosseno, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qual o valor do cosseno? Nós temos o cosseno do ângulo de 30. Qual é o valor do cateto adjacente? É um valor desconhecido. Então, eu coloco o valor de y. Qual é o valor da hipotenusa? Esse é um valor conhecido. 10. Agora, vamos analisar a nossa tabela. O ângulo notável, nós vamos perceber que o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, o próximo passo é substituir o valor do cosseno pelo valor que a gente já conhece, que é um ângulo notável. Raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 10. E agora, é só resolver essa equação. Multiplicando raiz de 3 vezes 10 e 2 vezes y. Logo, teremos 2 vezes y igual a 10 vezes raiz de 3. 2y é igual a 10 raiz de 3. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Simplificando esses valores. dividindo por 2 por 2, vamos chegar no resultado de y, que é igual a 5 raiz de 3. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. E até breve.